Olha, a revista Place lança hoje o seu anuário Casa Place e eu estou aqui com dois grandes colaboradores, parceiros da Place, o Daniel Casagrande e o Luiz Maganhoto, arquitetos, que podem contar um pouco, né, vou começar perguntando aqui para o Luiz, a participação, vocês já são parceiros faz tempo, né, e como é que foi estar junto nesse anuário mais uma vez e o que vocês trazem de novidades? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a nossa participação desse ano no anuário é um projeto corporativo e para nós sempre é uma alegria muito grande estar com a BG aí na Place, porque é uma revista de grande visibilidade e de um público-alvo para a arquitetura muito bom e a gente sempre tem bastante retorno com relação à publicação dos projetos e isso nos deixa muito, muito felizes da participação, que você tenha um retorno e saber que os clientes estão olhando e visualizando as suas obras. E esse lançamento hoje acontecendo aqui na Momentum Design é um local também bem apropriado, bem aconchegante, inclusive um desses ambientes que a gente está até se escondendo do frio, mas que é bem apropriado para um lançamento desse tipo, né? É isso mesmo, a gente está aqui numa loja que a gente admira muito, a qualidade do imobiliário, o design, a elegância com que o Romano e a Marinice escolhem as peças e acho que esse casamento perfeito da divulgação da Place aqui na Momentum une duas grandes forças, né? A força do design, a gente está com as vitrines, com os lançamentos inéditos, coisas lindas, objetos muito bacanas e a revista também, acho que esquentando essa noite fria aqui, trazendo bastante novidades para todo mundo aí. Agora, Daniel, vocês também estão, né? A gente aproveitando, no fim de semana agora a gente já tem a Casa Cor, né? 2016, a partir do dia 19 e vocês estão com o espaço, uma cozinha, o que você pode contar já de novidade, o que vocês estão trazendo para a Casa Cor desse ano? Olha, algo muito diferente e especial. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver e criar um projeto novo com um conceito extremamente arrojado para a Casa Cor e a cozinha gourmet. Então, eu tenho certeza que os visitantes, quem tiver a oportunidade de estar prestigiando esse ano a Casa Cor, que está acontecendo onde era a tribuna, ali na Vista Alegre, no bairro Vista Alegre, vai se surpreender. O espaço que nós desenvolvemos no escritório, ele é totalmente orgânico, a base dele é a madeira pura, são acabamentos mais claros e o mais interessante, nós criamos um design bem arrojado, que é uma mesa de jantar flutuante. Então, isso vai surpreender os visitantes da Casa Cor. A hora que entrar e observar com mais detalhe, com mais carinho, da onde que tirou essa criação, da onde que veio essa inspiração e realmente é algo que surpreende. E tem alguns detalhes a mais, que somente conferindo lá em Loco, todos os nossos amigos aqui de Curitiba, e tem muitos visitantes de fora também, Léo. Tem pessoal que vem de Santa Catarina, alguns estudantes que vem do interior de São Paulo, vão se surpreender não só com o nosso espaço, a Cozinha Gourmet, mas com todo o conceito da Casa Cor. A Marina é uma profissional, uma empresária de mão muito forte e traz grandes novidades aqui para o mercado paranaense de arquitetura e decoração. Mas agora eu fiquei curioso com essa mesa suspensa, tem que ir lá para conferir mesmo. Ah, tem que conferir. É algo totalmente, é um design totalmente inovador, inesperado, essa seria a palavra. Então, nós temos absoluta certeza de algumas poucas pessoas, até alguns colegas que estiveram visitando o espaço, ficaram de boca aberta, no bom sentido, porque não imaginavam algo tão lúdico e tão emocionante ao mesmo tempo. Eu tenho certeza absoluta que os visitantes vão se surpreender com o nosso espaço. Está feito o convite aí então em Casa Cor, a partir de 19 de junho, na antiga sede do Estadinho, Tribuna do Paraná, do Paulo Pimentel, o Daniel Casagrande e o Luiz Maganhoto fazem o convite. E a gente vai acompanhar. Obrigado pela entrevista e sucesso para vocês. A gente quer agradecer o carinho aqui da B&G, da Marinice, que nos recebeu muito bem. Parabéns pelo Anuário, está fantástico, os projetos são sensacionais. E é a quarta edição do Anuário, se não me engano. A gente participa desde a primeira e é um prazer estar aí com o Bruno e toda a equipe da Place.